Oi, meninas! Eu vou tentar gravar pra vocês o vídeo do carrinho de bebê do Miguel. Esse vídeo, meninas, foi uma menina no Facebook que me pediu. O nome dela é Clérsia, ou Clésia. Perdoe se eu estiver pronunciando de forma errada. Bom, eu já tinha gravado esse vídeo, só que eu perdi porque eu gravei com a câmera e a minha câmera não tá carregando vídeos pro YouTube. Eu vou providenciar outra, então eu tô gravando pelo celular. Olha, meninas, o carrinho de bebê do Miguel é esse. Esse aqui é o bebê conforto. Eu vou virar um pouquinho a câmera pra vocês verem. E esse aqui é o carrinho. Ele é da marca Lenox Kido, só que aqui só tem o nome Kido. Pra começar, meninas, eu vou tentar encaixar o meu celular ali pra poder mostrar pra vocês direitinho a função que ele tem, as funções, tá? Não consegui, meninas, então eu vou tentar mostrar pra vocês com a minha mão mesmo. Olha, meninas, esse carrinho tem essa capotinha. Aqui, vou mostrar pra vocês. Ele gira, meninas, em 360 graus. Ó. O design dele é aquele bem moderno. Ele tem essa capotinha aqui que eu ia mostrar, que aqui, ó, ela tem a função de abrir. Aí você pega uma cordinha que tem aqui, que encontra aqui nela, ó, tá vendo? Aí você enrola aqui e tem como você puxar esse elásticozinho, se você conseguir puxar pra vocês verem. Aqui, você puxa aqui, ó, e trava, tá vendo? Só que mais arrumadinha ali, que eu fiz mais ou menos pra vocês terem uma noção. Ela também tem a função, meninas, que é a capotinha dela. Vocês peguem assim, ó, e diminuem. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica. Fica nesse tamanho. Se você quiser aqui, abra mais. E tem essa redinha aqui, ó, que eu acho que é uma redinha de proteção, porque quando tá sol, isso aqui evita, tipo, ter o sol lá dentro. Eu só usei esse carrinho umas duas vezes pra ir na rua, essa parte. Eu uso mais a parte do meio conforto, porque o Miguel ainda é muito pequenininho. Então, ele ia deitadinho mais. Ó, tem a braceira. Eu acho super interessante, porque tem como pegar e abrir, ó, pra criança sair, tá vendo? Pra você colocar a criança e pra tirar a criança. Ela abre tanto desse lado quanto deste. Vou acostar aqui pra vocês verem. Por dentro é assim. Ó. Esse carrinho é muito confortável, então eu gosto de forrar com alguma coisa pro Miguel andar. Tem um cinto de segurança, que eu acho esse cinto muito bom, porque ele se encaixa ao perfil do corpinho da criança. Então, eu acho o cinto muito bom, o cinto desse carrinho. Isso aqui não faz parte do carrinho, tá, meninas? Eu vou tirar o brinquedo do Miguel. Eu coloco aqui pra ele brincar, às vezes. Ó, ele é assim. Aqui atrás dele, meninas, ó. Onde tá escrito aqui, ó. Press. Tipo de pressão, eu acho. É onde eu aperto pra poder deitar o carrinho até onde eu quiser. Só que ele não fica deitado assim, meninas. Vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo tem uma travinha. Onde eu... Ai, tá duro. Ó, aqui embaixo tem uma travinha. E quando eu quero abrir o carrinho, eu aperto essas travinhas, ó. Aqui. E aperto assim. E ele deita. Então, ele fica assim. Mas aqui atrás dele é bem. Olha, eu mostro pra vocês. Ah, fica escuro. Ai, que duro. A mesma travinha. É um pouquinho difícil, meninas. Acho que é duro. Não é só, é difícil de abrir. E ele vira... Então, o Moisés. Fica assim. Se eu abrir a capotinha... Só um momento. Se eu abrir a capotinha, meninas, ele fica assim, ó. Nesta posição. Também tem a opção de... De girar, de mudar o lado. Vou mostrar pra vocês. Só um momento. Eu troquei o lado. Não dá pra gravar quando eu tô fazendo isso. Porque é com uma mão só. Então, eu não vou conseguir mesmo. Mas eu vou explicar como que funciona. Ó. Tem esse botão aqui lateral. Aperto aqui. E o outro botão aqui lateral também. Eu aperto os dois. Retiro a base do carrinho. E mudo de lado. É bem simples, meninas. Bem fácil pra fazer isso. Não tem muita dificuldade. Eu gosto muito desse carrinho. Gosto muito mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês. Como que ele fica sentado. Pra eu usar ele sentado, meninas, eu tenho duas opções. A opção de usar ele sentado assim. E abrir aqui atrás, ó. Essa travinha. Aí eu puxo aqui. E ele senta mais. Eu tenho essa opção de usar ele sentado assim. Mostrar pra vocês. Fechando a capota. Assim. E se eu quiser usar ele mais sentado, meninas, aí. Eu aperto aquele botão que eu mostrei pra vocês. E dou essa sentadinha aqui. Que fica quase um deitado, né? Mas aí, como eu disse, tem como levantar aqui. Ó. Essa parte de trás. E aí. Regula conforme você quer que o bebê fique. A posição que você quer. Bom. Tem como travar a roda dele, ó. Aí ele não vai pra frente. Nem pra trás. Aí destrava. E ele anda. Aqui na frente também tem. Eu nunca usei. Aqui, ó. Tem como apertar aqui. Pro carrinho andar só pra frente. Aí ele não vira pros lados. Não gira 360 graus. Então eu deixo ele sempre na posição. De 360 graus. Porque. Como é na parte da frente. Eu gosto de andar com o carrinho virado assim pra mim. Pra eu não ter que ir na frente. Apertar e tal. Agora eu vou mostrar pra vocês, meninas, como é o carrinho com o bebê conforto. Tá aqui, meninas, o carrinho com o bebê conforto do Miguel. Ele tem um bebê conforto de usar no carro. Então esse é pro carrinho mesmo. É exclusivo pro carrinho mesmo. Olha, meninas. Ele fica nessa posição. Também tem como você virar pra frente se você quiser. Esqueci de mostrar esse carrinho, meninas. Tem esse ajuste que você aperta esse botão aqui. E ele vem pra cima. Você ajusta conforme o seu braço. A posição do seu braço. Olha, meninas. Ele tem essa capotinha aqui. Que ela é removível. Deixa eu mostrar pra vocês. Você aperta aqui, solta. Aperta aqui, solta. Aperta aqui e solta. E fica assim. Ela não é aquela capotinha que vai quando você quer que ela vá. Olha. Ele tem esse sistema aqui da cabecinha que eu acho muito útil. Eu vi num vídeo a Marcela Brandão indo com o Daniel a primeira vez no shopping. E ela disse que esse bebê conforto era um carrinho de desconforto. E realmente é, meninas. Vou mostrar pra vocês por aqui. Essa parte aqui, ó. Ela senta muito. O bebê que tem menos de três meses. Como o Miguel já tem quatro meses, então agora fica direitinho nele. Mas ela senta muito. Então o que eu fiz? Como eu tinha comprado o colchão do Naninho, o berço. Eu peguei esse travesseirinho, que veio outro. Peguei esse travesseirinho e coloquei aqui embaixo, ó. É uma dica super útil. Coloquei aqui embaixo e o Miguel usou recém-nascido numa bola. Preso numa bola. Só que preso quando a gente saía. Em casa ele leva sempre solto. Não tinha necessidade de prender. É... Eu gosto muito desse carrinho, meninas. Gosto muito mesmo. Ele tem aquela cestinha ali embaixo, que eu não uso quase nada nela. Porque é bem apertadinha. E pra mim a única coisa que não foi útil foi a cesta. Então não tem como eu colocar quase nada nela. Mas não tenho nada de reclamar do carrinho. Adoro, super adoro o carrinho. É... Gosto de usar muito essa parte. A gente sai bastante com essa parte. E eu resolvi o problema rapidinho aqui, ó. Pro Miguel. E ele vai preso aqui brincando. A gente passeia bastante. Eu sempre uso com a capotinha. E é o mesmo sistema. Só que ao invés de você apertar aqui do lado, você tem que vir aqui, ó. Tem um botãozinho que você aperta desse lado e desse. E essa parte sai automaticamente. Bem, meninas. Esse foi o vídeo sobre o carrinho de bebê do Miguel. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não tive muito tempo de descobrir todas as funções dele. Mas é isso aí. Fiquem com Deus e obrigado por assistir. Beijos. Beijos. E aí Rio. Nee. Obrigado.